Música 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 É isso, é isso, tem que se manter no óculos Tem que fazer uma parte de longe assim, ó Foi o de agora, né? É só manter Se conseguir manter é porque não dá, né? Música A gente vai fazer uma cadeira, deixa a gente botar ela na cadeira, em pé, na cadeira. Pode ser também. Não sei. Vamos fazer os detalhes. Vamos fazer os detalhes. É, começando com o óculos. É assim, então faz só os movimentos só, tá? Pega um plano médio aqui dela. De repente, eu não sei como é que eles fazem, mas eles só vai achar um pouquinho assim. Não tem que ficar mais. Não tem que ficar mais. Vamos fazer o óculos. É a flexibilidade e a flexibilidade é, ó. Tenta ficar com a base aqui, você vai só aqui. Porque a perna vai caindo. Tudo bem, mas você pode fazer devagar, não precisa ser rápido não, porque a edição acelera, tá? Pode ser devagar, se tu consegue fazer que nem o que a gente falou, tá? É, ó. É, ó. Aí, ó. Eu que vou da infratividade pra fazer. É, ó. Porque primeiro você faz assim, ó. Entendeu? Você controla aqui. Bacana, hein? Depois você controla aqui, aí você vai abrindo, e ó. Você vai só o que tu tornando aqui, ó. Mas aí, cara, porque teria que levantar mais a perna. É, não. É assim, ó. Mais alto que tu conseguir dar. Eu tô fazendo. Agora, a gente já corta logo pro detalhe aqui. Tá. 14 quilos aqui, eu não consigo. Tá? Feito. Isso aí, pronto. Aí, a cor de porta, você vai pro detalhe. Melhor. Rodou, Paulinho. Só a 3 agora. Deixar 1, 2, 3, 2, 3. Vai lá, viu? Rodei. Câmera. Cena 2, take 2, áudio 6. Câmera 3. Vamos ver, Paulinho. Boa sorte. Vai dar pra você ar bycar a memória. Deixa pra ela, João. Vamos ver. É isso, galera. A ação. E como é o seu novo golpe, Vilana? É assim. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Dá um momento, ó. A ação. E como é o seu novo golpe, Vilana? É assim. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah! Foi ótimo e não saiu? Tá. Ação! E como é o seu novo golpe, Vilana? É assim. Ah, ah! Ação! E como é o seu novo golpe, Vilana? É assim. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Vai dar só mais um chute do... Ah, ah! Ele tá caindo no chão ou não? Ele vai cair depois. E aí, gostou? Ups! Ups! É. Acho que eu usei força. Acho que eu exagerei na força. Olha pra câmera, Vilana. Agora eu vou usar ele. Agora é hora de testar o meu novo golpe com os aventureiros. Agora é hora de testar o meu novo golpe. Sai de cena pra cá mesmo, tá? Pra cá. Dá só mais um chute pra gente ter continuidade. Ação! Ah! E aí, gostou? Ups! Acho que eu exagerei na força. Agora é hora de testar o meu novo golpe com os aventureiros. E aí, gostou? Fala pra ele mesmo. Porque tu falou meio assim pro vento. É, porque eu achei que ele... Como ele tava mal, eu falei... Ah, não tô vendo ele. Ação! Ah! E aí, gostou? Ups! E aí, gostou? E aí, gostou? É, gostou? Ups! Ah! Acho que eu exagerei na força! E aí, gostou? Agora é hora de testar um novo golpe com os aventureiros. E aí E aí E aí tem um pouquinho de sombra de bastão no rosto dela É eu vi na hora que Eu acho que passou batida não Ah, esses chouxes tão ficando ótimos, tá? É só pra você saber Uhul A ação A ação A ação E aí, gostão? Ups eu acho que eu exagerei na minha força agora é hora de usar um novo golpe perfeito, cadê a cadeira vai clarinha, o gãozinho, ó vou botar um passo pra frente clarinha, vou te segurar aqui é isso aí, botar um pouco no pé dela gente, fechadão no meio dele, tá? pode ser um pouco mais pra frente aí, é isso cuidado pode ir? pode um, dois agrava essa coca aí a gente muda a velocidade calma aí, calma aí ela vai dar deixa? não pode ser, é assim é assim pode arreglar o olho abre dá pra dar um grito, né? dá pra dar um grito, não dá? ação que é assim? ah, 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 ah é, tem que ir é, tem que ir já fica aqui, deixa o pé assim, ó fica aí, segura ela isso o pé assim já você consegue levantar mais? pode mais é é é o máximo? é, é o máximo que eu punho faz só tenta, faz a flexibilidade aqui tá, 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 tá isso eu vou te ajudar, vai tá bom vem aqui, alguém segura aqui a perna dela é só põe aqui, ó é é, alongamento mesmo aí você só vai só o joelho aqui, ó clarinha o joelho, ó isso isso, aí você só vai fazer isso, entendeu? tá segurou? segura aí vai dar certo calma aí, Lili vai vai dois, três e é assim ah ah vai, eu acho que tá avançando vai, não vai, não é, não vai não, calma, isso, é isso, minha amor é isso aí, tá funcionando calma aí, calma aí, isso, é isso aí, funcionou bem vou fechar mais um pouquinho tenta vir bem aqui assim, sem acertar um junto por favor, eu ia falar, cadê o conteúdo, tá ali ó tá bom? aí uma, dois, três, e vai é assim ah 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 Não para, não. Para, deve ser o Ré. Ré, sim. Essa daí? Aparece. Eu dou um corte pra você ver aqui. Obrigado. Cortou. Vamos ver. É, agora a outra, acho que entrou mais, mas essa aqui podia ter ficado mais tempo, porque não precisa passar muito. Você estava achando que era fácil, né? Você estava. Bastante. Rodei câmera. Cena 2, take 3, áudio 7. Câmera 3. Isso, levanta. Isso. Calma aí. Vai, Paulinho, vai. Que bom. É bom que ele ainda tem a referência. Vai que ele não está leve aqui não, hein? Calma. É assim. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Pô, você está comendo só o alface não, hein, Clarinha? Aaaaaah! 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 Caraca, do dia está pago, hein? É o legal. O que você pesa? Eu acho que... Não sei mais, mas eu acho que 53. Não, não, não. Aguante sozinha! Aguante sozinho! Não, já foi. Tem uma outra ótima também. Gente, eu fui comparada a um saco de cimento. Gente, eu fui comparada a um saco de cimento. Amiga, pelo menos, foi só um. É esse. Esse está perfeito. Caraca, aí está lindo esse. Nossa, entendo é alto. Já está bom. Acho que foi Paul Guiz. Terceiro? É o último. Poder câmera. Cena 2, take 4, audio 8. Câmera 3. Faz só um user. Elementos assim. Câmera 3. Ação. Ai! Perfeito. Câmera 4. Jeito cabelinho. Como é o seu novo golpe, vilana? É assim. E aí, gostou? Ops. Eu acho que eu exagerei na minha força. Agora é hora de usar um novo golpe com os aventureiros. Ação. 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 Ação.